Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar pra você de um óleo essencial que é super bacana pra tratar ali questões respiratórias. Mas antes de falar sobre ele, não se esquece, se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra você receber nossas atualizações, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Bom, gente, então hoje eu vou falar pra você rapidamente aqui sobre o óleo essencial de eucalipto glóbulos. O eucalipto, né, então ele é bem conhecido pelas questões benéficas pro sistema respiratório. Então, é um óleo essencial, é uma erva, uma planta que ela é lá originária da Austrália, da Tasmânia, e aí é utilizado então as suas folhas pra extração de óleo essencial. O eucalipto, ele é rico em sineol, né, então o sineol é ali o componente que traz, né, um alto valor terapêutico pro óleo essencial de eucalipto glóbulos. Só que, lógico, como todo óleo essencial, ele tem ali, né, uma série de outros compostos químicos que vão, né, também trazer o seu valor terapêutico. Bom, e o que que acontece então com o sineol? O sineol, ele é neurotóxico, né, então ele é tóxico pro tecido nervoso. Então, quando eu faço uso do óleo essencial de eucalipto, eu tenho que ter ali alguns cuidados, uma atenção redobrada, tanto com relação, né, à dosagem dela e o tempo de uso, justamente porque ela pode afetar ali os tecidos nervosos, né. Então, ele é altamente benéfico pra trabalhar bronquite, asma. Eu posso utilizá-lo então tanto no ambiente quanto em sinergias para este fim, né, por exemplo, produzir uma pomadinha como se fosse aquele vique, pra utilizar então nessa região, né, do tórax, pra aliviar a bronquite, melhorar a respiração. No entanto, quando a gente fala então do sineol, eu tenho que ter este cuidado, né. E aí, uma dica, né, que é interessante, quando eu monto essa sinergia, então eu tenho ali, né, o meu carreador, né, que pode ser um óleo vegetal e essa sinergia de óleos essenciais, eu posso utilizar o eucalipto glóbulos com, né, outras composições, mas também eu posso substituir o eucalipto glóbulos pelo eucalipto radiata, porque o eucalipto radiata, ele tem também todas essas funções terapêuticas, né, ele ajuda no sistema respiratório, né, em tratamentos como bronquite, asma, porque ele é expectorante, ele é anticatarral, só que ele não tem, né, a quantidade de sineol que tem o eucalipto glóbulos, então ele não tem essa toxicidade pro tecido nervoso. Bom, e aí, falando então do eucalipto glóbulos, ele tem as suas contra-indicações, então muito cuidado, muita cautela quando você for utilizar esse óleo essencial em gestantes, lactantes, crianças e pessoas que já fazem uso de medicação, né, ou que tem alguma questão com relação ao sistema nervoso, por exemplo, as pessoas que têm epilepsia, então a gente tem que tomar um cuidado quando a gente indica este óleo, ou mesmo quando eu faço uma diluição contendo este óleo, então eu posso reduzir um pouquinho a concentração dele, pra que assim eu dê maior segurança pra aquela pessoa que vai utilizar esse produto, tá bom? Bom, gente, então é isso que eu trouxe pra vocês hoje, espero ver vocês no próximo vídeo. E aí E aí